Daqui a pouquinho vão abrir os portões aqui dos prédios do campus da UFSM para os alunos entrarem e se prepararem para realizar a prova do vestibular. Eu sou aqui com a Julie, que vai fazer o vestibular para psicologia. Julie, como é que está o teu coração nesse momento para o segundo dia de provas? Estou bem, tipo, não estou, eu não estou nervosa, estou bem ansiosa, eu quero ver a prova logo. Estou bem tremendo, assim, nervosa. E como é que tu foi ontem no vestibular? Eu nem corrigi, porque eu vou esperar corrigir depois da redação, depois que eu estiver livre de tudo, eu vou corrigir. E tu tem alguma, assim, uma matéria que tenha mais dificuldade, que tu acha que vai estar mais difícil hoje? Porque normalmente dizem que o PS2 é mais difícil, né? Ontem eu achei física bem difícil e eu espero que hoje esteja mais fácil, esteja bem mais fácil. Mas o meu medo é física. A gente vai continuar aqui acompanhando, então, os vestibulandos antes deles entrarem às duas da tarde para fazerem as suas provas. Jocely Lima, para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima, para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014.